Hello! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o nosso apartamento aqui em Salamanca. É um Airbnb de dois quartos. Vamos embora! Essa aqui é a carinha do nosso apartamento. O mozo tá lá dentro. Dá um tchau! Esse aqui é o nosso apartamento. Tá do lado de uma igrejinha fofíssima. Aqui tem uma garagem muito legal. Aqui vocês viram no vídeo que eu fiz, a gente chegando aqui em Salamanca. Muitas graças, Tico! De nada! Vamos lá entrar então. Muito legal esse apartamento, né? Esse prédiozinho aqui. Tem um elevador bom, uma garagem muito boa. A gente vai de elevador porque a gente fez compras de mercado. Cadê as suas compras? Ah, tá aqui. E é no terceiro andar. E a gente tá morrendo de preguiça. Hoje eu tô de preguiça! Não ocupa as compras, eu não queria isso, cara. Vou dar com preguiça! Não, não é calor! Esse aqui é o nosso hall. Ó, a vista aqui do hall. A igrejinha. Que gracinha! Eu tenho que colocar isso aqui. Sejam muito bem-vindos! Então, essa é a entrada. Aí tem uns ganchinhos aqui pra você pendurar essas coisinhas. Um armário. Aqui é a ala dos quartos. Aqui é a ala da sala. Tem um banheiro aqui. E vamos pra cozinha. Bom, chegando na cozinha, a gente tem os eletrodomésticos convencionais, né? A geladeira. Aqui a gente tem a máquina de lavar louças. Aqui tem a máquina de lavar roupa. Porque não é comum aqui na Europa, pelo menos, né? Ter um ambiente igual a gente tem no Brasil. A nossa área de lavar roupa, né? A nossa área de serviço não tem aqui. Não é comum. Então, a máquina de lavar roupa, geralmente, ou fica no banheiro. Eu já vi. Na Itália, eu vi que fica no banheiro, em muitos lugares. E aqui, na Espanha, fica na cozinha. E aqui a gente tem o fogão, por indução, o forno. E o micro-ondas tá aqui. Pra você que nunca se hospedou num Airbnb, o Airbnb é uma plataforma que você aluga temporariamente uma casa. Ou de uma pessoa, ou de uma empresa que trabalha alugando os lugares. Essa aqui é uma casa de uma pessoa que morava aqui e hoje não mora mais. Então, o intuito dessa casa é apenas turístico. Outra coisa que eu gostaria de falar também, que já me perguntaram. E eu acho interessante o que falar, porque o óbvio não existe, né? Eu acho legal falar sobre isso. Quando você vai pra um Airbnb, você não precisa levar nada de panela, pano de prato, talher, toalha. A gente tá aqui na cozinha, eu vou mostrar pra vocês o que que tem nesse Airbnb aqui, que você não precisa trazer na sua mala. Eu abri todos os armários aqui, pra vocês verem o que geralmente tem num Airbnb. Então, a maioria, claro, que oferece pratos, os potinhos. Aqui tem um escorredor que eu acho super legal, na casa dos meus pais, na casa dos meus sogros também tem. É super discreto que você coloca aqui a sua louça. E ela escorre aqui embaixo, olha que legal. Pra cá, tem uns potinhos, canequinhas, copos, xícaras. Tem café, tem chás, ó, tem chaleira. Aqui tem temperos, ó, tá vendo? Tem azeite, tem sal. Coisas que geralmente ou o dono do Airbnb compra, ou as pessoas que já passaram por aqui deixam. Mas isso aqui não é comum de você ver, geralmente não tem. Aqui a gente tem o lixo, eu escondi aqui o lixo. E o moço. Embaixo da pia a gente tem os produtos de limpeza, que também não é obrigatório ter, mas a maioria dos Airbnbs deixam aqui. É bom porque quando suja alguma coisa e você precisa, você vem aqui e pega. Aqui, amor, você viu quanto que ele deixou pra lavar roupa e lavar louça? Ele só deixou um de cada. Aqui tem as panelas. Ó, tem bastante panela. Geralmente não tem tanta panela assim. Geralmente são três ou quatro panelas. Oi? Eu vou cozinhar o arroz. Ai, que bom, ótimo, obrigada. Aqui tem panos, né? Então, eu abri aqui pra vocês terem uma noção, porque tem... Já teve gente que me perguntou se tinha que trazer talher, sabia? Já me perguntaram isso. Talher, pano de prato, copo... Não, não tem que trazer nada, gente. Eles têm que oferecer essas coisas pra gente. Nem sempre tem tempero, né? É, eu falei. Nem sempre tem. Mas aqui... Ai, que legal. Ah, é do café. Vou colocar a cápsula. Que gracinha. É da Nespresso, né? Muito legal. A gente gosta, né? Na nossa casa a gente tinha alguns. E é isso aqui na cozinha. Então, aqui a gente trouxe algumas coisas lá de Sevilha, né? Que sobraram, a gente não queria jogar fora. E eu vou guardar aqui. Ah, e a gente fez a compra de mercado. Depois eu... Aliás, eu vou guardar agora e continuar o vídeo. Ah, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou de mercado. Oi. Se acabar a luz. Que legal. Se acabar a luz? Quando eu fizer o meu bolo? Ah, tá. Eu faço muitos bolos, realmente. Tá voltando aqui. Eu comprei ovos pro Felipe. Eu não como ovo, mas ele come. Então, a gente fez a contagem aqui de quantos dias a gente vai ficar. E comprou uma caixa. Comprei cebola. O que que é isso aqui? O Felipe comprou salsa. É, homus. Oi? Pra pôr no ovo. Ah, sim. Pra pôr no ovo dele. Homus, que a gente sempre compra homus. Se você não sabe, é uma pastinha. De grão de bico. Pão de forma. A gente comprou sem glúten. O Felipe tá ficando um tempo sem glúten. A gente tá evitando, na verdade, também. A gente comprou aspargos. Tofu, tem que ter, porque eu como de manhã tofu. Eu comprei uma massinha. Cogumelos. E brócolis. Foi essa nossa compra. E deu 20 euros. Esse mercado que a gente foi, não tinha muita opção vegetariana, vegana. Se você perdeu o primeiro vídeo no canal, eu vou deixar aqui pra você assistir. Os 32 fatos sobre mim, que eu falo que eu sigo uma dieta vegetariana. Mais vegana do que vegetariana, que às vezes eu como queijo. Igual agora, né? Nesse mercado não tinha tanta opção. Aí eu comprei uma massinha com uma ricota. O que que foi? Eu ia falar, os supermercados grandes, eles fecham de domingo, né? Não tem supermercado. Tem que olhar na câmera aqui, ó. Vai. É ali, né? Os supermercados grandes fecham de domingo, né? Ah, é aqui na Espanha. A gente tem aqui no Carrefour Express. É, os mercados grandes, tipo o Lidl. Geralmente, realmente, aqui na Espanha, os mercados não abrem de domingo. E na Alemanha também. Eu acho que eu falei em algum vlog. Mas, enfim, seguimos aqui pro nosso tour. Aqui a gente tem uma portinha que a gente sai aqui fora. Não, sai pra dentro. Olha que legal. A gente tá no telhado. A gente tá no telhado. Ai, que gostoso. Aqui já é o vizinho. E aqui a cozinha. Vamos pro próximo cômodo. Nosso hall aqui. Aqui eu tô deixando meu computador. Ai! Caiu. Aqui eu tô deixando meu computador rodando o vídeo que eu vou postar. O vlog. Ai, foi, amor. Demorou três horas. Literalmente três horas. Essa internet tá deixando a desejar. Mas vamos lá. Banheiro. Olha que interessante, né? Muitos lugares aqui na Europa. O interruptor. Bagunça. Peraí. Ai, que vergonha. Deixei meu pijaminha ali. Tirei já. Finge que vocês não viram. Aqui é o banheiro que eu tô usando. A gente gosta de cada um usar o seu banheiro. Então, deixei. Eu trouxe uma cadeira pra cá porque não tem lugar, né? Eu não tenho tanta coisa assim. Mas eu tenho minhas coisinhas aqui. Os meus produtinhos. Aqui também. Eles sempre disponibilizam o sabonete. Nem sempre. Em alguns lugares não tem sabonete no banheiro. E a gente acaba comprando. Assim, é raro, mas existe, tá? Aqui, o box. Então, shampoo. Eles disponibilizaram o shampoo. E o sabonete. Pro corpo. Só que aqui na Espanha a gente não viu nenhum Airbnb que disponibilizou o condicionador. Eu não sei se eles não usam. Mas eu tenho o meu. Eu acabei comprando um em Sevilha. E aqui também não tem. Então, tem shampoo e sabonete. Mas só pra vocês saberem. Não são todos os Airbnbs, né? Que oferecem. Então, acho que não é uma regra, né amor? É, e também tem que ver que a gente vai pela nota. Pelos reviews. Sim, sim. Pelos reviews. Não fariam, né? A gente não vai. É, com certeza. Vamos aqui pra sala. Tá faltando uma porta aqui, mas é interessante. Mas é interessante aqui, né? Essa festa aqui. Fica de boa. Assistindo uma TV. Trabalhando. Aqui. Esse letreiro aqui. Uma propaganda. Aí o moço... Coisa de faculdade. Roubaram, assim. Ah, é tipo o cone, né? O Mor tá montando o setup dele. Olha que legal. Ele coloca essa tela extra aqui. Então, antes da gente fazer baguncinha, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui alguns souvenirs nossos que eu tenho que organizar na mala. E aqui é a sala de TV. Olha que gostoso. Ah, amor. Bagunça. Ai, não acredito. Quem tava aqui? Eu. Ai, gente. Eu tava com cólica. Esperando ele acordar, que acordou meio dia. Nossa. Mentira, acordou às 11. Nossa, super. A sala. Ai, ontem. Quem assistiu o vídeo, o vlog, saindo de Sevilla e vindo pra cá, viu que a gente ia assistir o quê? Eu assisti o dia, Dior. Eu não assisti. Você viu? Não conseguiu. Eu assisti cinco minutos. Eu não gosto de coisa de luta. Aí, antes de dormir também, eu não assisto. Nada tem a sangue, essas coisas. Eu não gosto. Eu passo mal. É só por isso que eu dormi. É. Era meia-noite. Podia ser Pocahontas. Bela adormecida. Olha que gostoso. Saindo daqui, então, a gente tem uma janelinha ali pro nosso sacada do quarto que eu tô ficando. Eu mostro pra vocês também. Então, aqui tem uma sacada. Maior sacada. Tem que tomar cuidado, ó. Porque eu sou alta, eu bato a cabeça até. Mas acho que até uma pessoa baixa. Bateria cabeça aqui, né? Ai, altos me entendem. Aqui, ó. Nossa sacadita. Tem um bagulho ali pra fazer churras. E essa aqui é a nossa vista. Ó a vista da catedral. Linda. E ali é a cozinha que eu mostrei pra vocês. Sacada da cozinha. Vamos entrar. Pronto. Agora você pode fazer sua bagunça. Além da minha ali. Vamos lá. Vamos pros quartos. Tchau. Tchau. Então, aqui o corredor que eu mostrei pra vocês. Vou colocar nossos tênis aqui. Vamos pro hall do quarto. É bom que aqui eu fecho, ó. O Felipe fica trabalhando lá, assistindo as coisas dele. Eu fecho e venho dormir. São dois quartos, como eu falei pra vocês. Esse aqui é o primeiro. É o que eu tô ficando. Ó, são duas camas de solteiro. Pequenininho, uma gracinha. Tem armário. Bem gostoso. Bem agradável. O que que tem? Tem persiana nos dois quartos, que isso aqui é muito importante. A nossa zona é muito leve. Que facilita demais a nossa vida. Pro Felipe também. Não só pra mim. E aqui é a sacadinha. Ó. Essa aqui é a janelinha que eu mostrei lá da sala. Que vai pra sala. Essa aqui é a sacada. Grandinha até, né? Olha. Grandinha. Gostoso. Fica aqui, ó. Tomando solzinho. E essa é a vista. Ali é a igrejinha que eu comecei o vídeo, ó. Eu tava aqui quando eu comecei o vídeo. E é isso. Vamos pro próximo. Vamos lá pro último cômodo. Temos aqui o quarto do Moze. Ah, amor. Você não arrumou a cama? Não acredito. Ai, gente. Realidade. Não arrumou a cama. É dia da preguiça. É dia da preguiça. Vocês também tem dia da preguiça? A gente tem. Olha que gracinha. Ah, essa vista é fofinha. Muito fofo aqui. Uma delícia. A gente foi andar pra lá. Bem gostoso. Muitos armários. Bom. Bagunça. E agora o banheiro, ó. De novo. Interruptor aqui. Banheiro do Moze. Vamos ver se tá arrumado. Ai, fofinho. Ele é organizado, gente. Ó. Banheirinho. E esse é o banheiro do Moze. E esse é o Moze. Meu privacidade. Tá tudo bem. Tá tudo certo aqui dentro. Tá em casa, tá em casa. E é isso. Ó. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí, gostaram do vídeo? Gostaram do Airbnb? Espero que vocês tenham gostado Agora a gente vai dar algumas informações pra vocês Sobre Airbnb A gente tem bastante experiência, né? Faz seis anos que a gente se hospeda Nossa, já usei bastante A gente já usou bastante Airbnb Nossa, a gente já usou bastante Então eu fiz aqui umas anotações Pra gente lembrar de passar pra vocês Então como eu falei, esse Airbnb são dois quartos E geralmente O dono do Airbnb disponibiliza Os itens básicos de cozinha E de banheiro Só que não são todos que disponibilizam temperos Temperos, na verdade Vem muito de quem ficou Geralmente, né? As vezes compram e vão E vai acumulando Tem dono que tira, joga fora Tem dono que deixa Maria muito, assim Meio... Andômico Tá tudo bem Não tem a previsibilidade de um hotel Assim, né? Você sabe onde vai estar cada coisinha Mas... Sim Mais divertido É Então sempre quando a gente chega no Airbnb A gente abre o armário As vezes a gente esquece Mas a gente procura ter esse hábito De ver se tem um azeite Um sal, pelo menos Mas a gente comprou um bem pequenininho Que a gente leva na mala Um sal com ervas E no banheiro também Não são todos os Airbnbs Que disponibilizam sabonete, shampoo, condicionador Tem que ficar de olho Porque ou você leva com você É como a gente tá viajando Por bastante tempo, né? Muitos meses Potinhos pequenininhos que eu trouxe De shampoo, condicionador E sabonete líquido Já acabaram Então... É, acabou estragando também, né? É, o potinho O potinho acaba estragando A gente acaba deixando pra trás Enfim, então... Acho que pra mulher também... Não conte com isso É, mas acho que pra mulher É mais complicado Depender da qualidade Do condicionador e do shampoo Que deixaram no banheiro, assim É... Porque geralmente Aqueles potões de dois litros Mais baratos no mercado É, dois por um, sabe? Geralmente no México é assim, né? Nossa experiência em todos os Airbnbs Ah, é, shampoo e condicionador juntos É, e eu particularmente não gosto Meu cabelo, ele é meio chatinho Acho que é de todo mundo, né? Mas... Enfim, só pra vocês saberem No geral Ficar em Airbnbs Pra mim é melhor E pra vocês? É, a gente acaba comendo muito mal Em hotel Em hotel É Não dá pra fazer nada direito E a gente gasta mais, né? Acaba gastando mais dinheiro Então é muito mais cômodo Você estar num Airbnbs Então se você tiver a oportunidade A gente super recomenda A gente consegue também Ficar em bairros Onde os nativos moram Geralmente, né? Se a gente não pega num centro Pega um pouco mais afastado Igual a gente tá A gente fica onde eles moram A gente se sente mais em casa No Airbnbs Você encontra cômodos, né? É um espaço com cômodos Então a gente tem a sala Que a gente pode trabalhar Tem aqui a varanda Que a gente pode trabalhar também A gente tem um quarto pra cada um Quando a gente quer dormir separado A gente tem um banheiro Um pra cada Geralmente, né? E um hotel assim Nesse formato Com dois quartos Existe, né? Eles chamam de suíte Mas é caríssimo É bem caro Porque geralmente hotel É um cômodo só É dois, né? O banheiro e o quarto Que funciona se você tá viajando Ah, vou três dias pro Salamanca Você vai ficar o dia inteiro Turistando Volta pra dormir Aí funciona Acho que você consegue hotel Baratinho De 50, 60 euros Não é nosso esquema, né? A gente tá ficando uma semana Duas semanas Três semanas E a gente prefere, né? Comprar comida Cozinhar Pra economizar também, né? Então pra gente É muito mais vantajoso Ficar num Airbnb Do que num hotel Geralmente Igual o Felipe falou Se é uma viagem mais curta Igual a gente fez em Portugal Quem assistiu o nosso vlog de Portugal Vai ver O hotelzinho que a gente ficou Uma noite só A gente ficou num hotel Aproveitou ali A comida do hotel Mas a gente foi para turistar Porque a Airbnb Tem todo o processo de check-in também Às vezes vem o host Tem que entrar em contato Pra ele te encontrar E aí se é pra ficar um dia Dois dias, três dias E ficar fazendo isso todas as vezes Não vale a pena Não vale É melhor ficar em hotel Quando é rapidinho Sim Tem que ver o benefício pra você, né? Pra gente vale muito a pena Pra esse estilo de vida Que a gente leva hoje Agora valores A gente tá tentando manter A faixa das diárias De 500 reais Que é mais ou menos 80 a 90 euros Na cotação de hoje Muito menos que isso Dá pra encontrar Mas seria um Airbnbs De bem pouca qualidade E assim Quase nunca com dois quartos Por exemplo Ou mais afastados A gente tenta não ficar A gente tenta ter uma experiência local De um lugar que a pessoa moraria Mas também não tão afastada da cidade Senão complica um pouco a logística A gente tem que ficar pegando A gente acaba pegando mais Uber Pega mais transporte Acaba atrasando A gente prefere gastar Nessa faixa de preço Mas é um preço difícil De fazer em capitais Assim Principalmente no Reino Unido Ou Paris Por exemplo Muito mais no Reino Unido Complicado manter Lá é Lá é Complicado Você achar o Airbnbs Assim A gente não Assim A gente encontra Mas não no valor Que a gente pode gastar Mas é bem mais parecido Com os Estados Unidos Que aí as diárias De um lugar legal São ali em mil reais Mais ou menos Essa é a vantagem de viajar Mais nessas cidadezinhas Que a gente está agora São bonitos São turísticas Mas não tanto Não é o lugar Que todo turista vai Sim Aí acaba que não é tão caro Como ir para Barcelona Por exemplo Aqui na Espanha Madrid Tem como economizar Se você não está No momento família Também de viajar Em casal É muito mais barato Viajar sozinho Tem outras maneiras Quando eu viajei em 2012 2013 Que eu morei na Europa E viajava bastante É, o Felipe morou na Europa Durante dois anos Há uns dez anos atrás Mas era outra pegada Ele estava solteiro Sozinho Não tinha dinheiro Não tinha dinheiro Era um perrengue E eu ficava de Couchsurfing Que é uma maneira parecida De Airbnbs Só que geralmente O host vai estar dormindo Ainda na casa E aí eles cedem espaço De graça Para você dormir em um quarto Mas é uma outra pegada Aí você fica suscetível A rotina do host Você está dormindo Numa casa com mais gente Eu já dormi em Couchsurfing Com dez pessoas Meu Deus O host recebia Assim São fases da vida também Mas você está nessa fase Dá para viajar e economizar Nossa, eu viajava com bem Bem pouca grana Mochilando Na verdade De Couchsurfing Pedindo carona na estrada Gente, a gente vai fazer um vídeo Falando muito vocês Comentarem aqui embaixo Se vocês tiverem interesse Eu trago ele para fazer Um vídeo Da experiência dele Aqui na Europa Viajando sozinho E sem muito budget Ou quase nenhum Tem mais alguma coisa? Alguma dica? Eu acho que a Airbnb Tem que reservar um pouco antes Para achar lugares legais Corrido Eu tento reservar Seis meses antes Esses aqui A gente reservou Cinco Seis meses antes Mas eu acho que com três meses Você consegue encontrar lugares legais E é claro que talvez Você encontre até em cima da hora As coisas não voltaram A ser como eram Principalmente em cidades pequenas Cidades menores Ainda tem menos gente Visitando essas cidades Menos turísticas Dá para achar coisas Em cima da hora? Dá Mas se você conseguir Com antecedência É melhor focar A antecedência Na hospedagem Do que nas passagens Passagens Um mês Dois meses antes Vai ter De qualquer jeito Você não vai ficar Sem conseguir ir para a cidade A hospedagem É o mais importante De ver antes Sim E tem que ver também Se a cidade vai estar Com um evento Igual a gente foi para Munique Na Oktoberfest Foi complexo de achar Foi bem complexo E bem Não bem adiantado Mas foi adiantado Não sei Não, lá foi mais Foi no ano passado Nossa, é Então tem que pensar Nisso também Você tem que ficar de olho Mesmo se você não vá Mas procure saber Se vai ter ou não Quando eu fui para a Bélgica Com a minha amiga A gente estava fazendo Um mochilão E estava tendo Tomorrowland E eu não sabia Por sorte Eu achei o hostel O hostel A gente ficou em hostel Estava encontrando Muitos A gente estava encontrando Do jeito que a gente queria Na localização da cidade Ali onde a gente queria Aí eu peguei Um pouquinho mais afastada Do centro Num bairro não tão legal E aí quando chegou A galera no quarto Inclusive eram todos brasileiros Eu falei Gente, por que tem Tanto brasileiro aqui, né? Aí ele, não Porque vai ter Tomorrowland Eu falei Ai, putz E eu não tinha me ligado nisso Então fica de olho Nos eventos grandes Que vai ter na cidade Porque você não vai conseguir Encontrar lugar legal Ah, e uma coisa Que a gente faz Uma dica de Airbnb Assim Como a gente está viajando muito E a gente quer poder mudar Os planos Eu sempre procuro No Airbnb Cancelamento gratuito Porque depende muito do host Tem cancelamento Que não é gratuito E depois de dois dias Já tem que pagar A dia inteira Se você quiser cancelar Ou 50% Ou 50% Eu tento sempre reservar Com cancelamento gratuito Até 48 horas Uma semana antes Que aí eu fico com mais flexibilidade Se eu quiser mudar de cidade A gente muda e tal E aí é mais importante ainda Bucar antes Em cima da hora Você não vai ter acesso a esses Mas acho que é isso, né? Se vocês tiverem alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que a gente vai ficar muito feliz Em responder e ajudar vocês E foi isso pro vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Lembra de deixar o seu joinha Comenta aqui embaixo Se ficou alguma dúvida Alguma sugestão de vídeo E eu te vejo no próximo Obrigada por assistir até agora Um beijo e tchau Tchau, tchau O que que é isso? O que é isso? Fica mais reto assim Aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti